Pega a missão, falou pra vocês Minha piroca tem sabor de licor 43 Quem falou que ela não vai ver o letal, o caô? Toma! Necta do amor, né que tá do amor Vai, suga minha piroca de calde e ganha licor, caralho Necta do amor, né que tá do... Caralho, caralho Necta do amor, né que tá do amor Vai, suga minha piroca de calde e ganha licor Cheio de adião, cheio de tesão, cheio de adião, cheio de tesão Fode, 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 vem piranha Pega aqui, ah, 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 caralho Fode não, na piranha, pode não, pode não, na piranha Pega a missão, que ela quer conforto Fode não, pode não, na piranha Pega a missão, que ela quer conforto Hoje, hoje ela tá cheio de ódio Hoje você vai dormir fofo Vai, vai, pega a missão Ela quer me dar de novo Depois de nós, é nó de novo Depois de nós, é nó de novo Onde você tá com o pirocal Sacanateu Onde você tá com o pirocal Sacanateu Não, nessa não, essa tem uma braba aqui, ah Ah, ah, ninfo-maníaca Ah, ela rainha do sexo Ai, ai, ela é ninfo-maníaca Ah, ela é rainha do sexo Vai, vai, pega a piranha Pega a missão, que ela tá o caô Vai, vai, joga a buceta Essa bissa má que eu vou Vai, vai, joga a buceta Essa bissa má que eu vou Vai, vai, joga a buceta Essa bissa má que eu vou Odezinho nem falou Que desculpeu, uitama triciu O Tzinho que falou, que descobriu que a patrocinou DJ Tzinho é o bravo de novo